Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário VRTA11. A gente tem aqui, olha só, o último pregão, ele fechou a sua cotação, meus amigos, a R$86,00 redondinho. E veja aqui quem comprou nos últimos 5 dias, queda de R$4,66, nos últimos 37,30 de queda. E quem comprou aqui nos últimos 6 meses é uma queda de R$13,23, ele vinha no patamar de R$99,00, bateu aqui em alguns momentos R$94,00 durante o ano. Olha só, foi oportunidade para poder comprar e ir dividindo, reduzindo cada vez mais o seu preço médio. Aquele investidor que acreditou de janeiro para frente, R$18,00 e nos últimos 12 meses a gente tem R$17,82 de queda. Ele está no menor patamar, meus amigos, dos últimos 12 meses e, inclusive, nos últimos 5 anos ele nunca atingiu esse patamar de preço. Pode ser aí uma oportunidade para você que gosta do fundo, gosta dessa gestora, claro, e quer aumentar pouco a pouco o seu número de cota, gastando menos dinheiro, comprando muito mais cotas. Continuando aqui, meus amigos, você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E, claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja só que é um fundo mais antigo, a gente está falando. Aqui tem uma leve distorção, colocando o fundo aqui com R$1,00. Na verdade, não tem nada disso e desde o começo ele nunca esteve no patamar de preço tão barato assim. Nem quando a gente pega o 2015, em outros momentos aqui, ele nunca esteve nesse patamar, R$86,00. Veja só, vamos aqui começar pelo Funds Explorer. O que a gente tem aqui? Liquidez de R$36,005 mil, último provento foi no valor de R$0,90, o que traz um dividend yield de 0,98, quase 1%. O fundo conta com patrimônio líquido de R$1,4 bi, valor patrimonial R$91,92, ou seja, estamos neste momento com um descontinho de R$5,00 por cota. E quando a gente fala em porcentagem, dá 6%, a cada R$0,94 dá para comprar R$1,00 de patrimônio. Descendo, aqui no próprio Funds Explorer a gente consegue encontrar CNPJ, taxa 1% ao ano, taxa de administração, é a única que consta que eles colocam valor inicial de cota aqui de R$1,00. Eu não me recordo disso, de fato, veja só que desde o IPO o fundo já distribuiu aqui um, olha só para vocês verem, R$142,63, o que traz 165% de dividend yield. Ele é um fundo bem, bem antigo, como vocês podem visualizar, registro desde 2010, olha só, 2011, tinha dividendo R$452,00 e vem pagando sempre essa média acima de R$1,00. É um baita fundo aqui imobiliário de papel, muita gente gosta devido à história do fundo. Veja, quem investiu aqui nos últimos 12 meses R$50,00 nem com dividendos aqui está constando que de fato valeu a pena. Mas claro que nesse período aqui ele não está considerando o reinvestimento e sim os rendimentos somados ao valor patrimonial. Agora o reinvestimento não está aqui colocado, talvez com o reinvestimento você ficasse ali no 0x0 ou perdesse um pouquinho menos. Continuando, aqui o que a gente tem? O valor patrimonial desse fundo, ele veio de Luíno. E por que veio de Luíno? Devido a subscrição. Vamos aqui para o Status Invest. Lá no Status Invest eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre subscrições. Olha só, aqui no Status Invest, já de cara mostra para vocês, dividend yield dos últimos 12 meses está em R$15,81, pagou R$13,59 nos últimos 12 meses. Baita, dividendos está aqui no menor patamar, foi R$85,20. Então está praticamente nele. E o maior, nos últimos 12 meses, R$107,40. Liquidez do fundo também interessantíssima, R$2,8 milhões. Ele conta com mais de R$110 mil cotistas e possui aqui R$203 milhões em caixa, equivalente a R$14,21. Dividendo? Sim, cresceu nos últimos 5 anos, mas a cota está em queda. E aí, será que valeu a pena? Valeu para aquele investidor que reinvestiu os dividendos aí. Todos esses antes, ele ainda está na rentabilidade, não está no prejuízo. Então não pense aí que não valeu a pena, porque valeu sim. Ele pagou um baita dividendo aí. Olha só, desde 2019, são dividendos interessantíssimos, R$0,60, R$0,50, R$0,80. Ele tem sempre essa oscilação, mas são dividendos aí interessantes, inclusive, para o período. Continuando, olha só, quando a gente fala de diluir valor, é justamente sobre isso aqui. 2019, subscrição a R$115, 2020, subscrição a R$103, 2021, subscrição a R$9,87. Então, o que acontece? E dentro dessa subscrição aqui, a gente tem taxas. Não quer dizer que foi esse valor aqui, tem uma taxinha. Consequentemente, o valor patrimonial, ele vai sendo diluído, né? Para um fundo que começou com R$112, tinha aqui a 2014, ó, valor por ação R$109. Aí vocês adiantam R$100, 2018, 2021 R$100, ó, agosto R$93, agora já estamos ali em R$91 de valor patrimonial. E o que acontece é que com essas emissões que foram realizadas, muitas vezes, no longo prazo, abaixo do valor patrimonial, ela vai diluindo o valor do fundo. Veja, o valor patrimonial atualizado R$91, 92. Fora isso, movimentações que o fundo, ele possa, ali, estar adotando, muitas vezes visando retorno, ele acaba sacrificando esse patrimônio através de movimentação. Como assim? Talvez o fundo estava muito alocado em CDI ou, né, ali, em IPCA. Aí, por exemplo, se fosse CDI, lembra que a Selic, ela chegou a 2% recente, aí nos últimos 5 anos? Pois é, o fundo, ele poderia, né, ter vendido títulos nesse momento e adquirido alguns títulos ali com taxas ruins. Consequentemente, queda no valor patrimonial. A mesma coisa aconteceu com a inflação. A inflação, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Então, o fundo, ele tem que saber ter uma gestão, porque senão ele pode, juntamente com subscrição abaixo, ele pode diluir também o patrimônio do fundo. Veja aqui, o último relatório de gerencial está aqui, ó, bonitinho para vocês. Temos, olha, os últimos dados. O fundo fechou 91,92 a cota pelo valor patrimonial e 92,51 o valor de mercado. Então, estava sendo negociado ali acima. Agora que começou esse desconto. Continuando, benchmark do fundo é IGPM mais 6. Valor aqui do fundo de mercado estava 92, já mostrei para vocês. E a cota 91, o que a gente tem? 1% de taxa de administração, ó, que ele traz para vocês aqui, ó, data de liquidação, ó. 28 de outubro e 17 de novembro, RTA4, ó, a remuneração dos resíduos de cota e a liberação de negociações se darão da seguinte maneira. Parece que ele fez a subscrição aqui recente, ó. Eu não estava acompanhando o fundo, mas veja só que legal, ó. Banco, fator, é o administrador, gestor, fator, administração e ele é escriturado e custodiado pelo Itaú. Continuando aqui, ó, eles contam para vocês o seguinte. Finalizamos o mês com 203 milhões em caixa, igual eu já mostrei para vocês ali, 14% do patrimônio do fundo. Descendo, ó, nona emissão de cotas. De fato, né, ele fez aqui mais uma emissão. Veja só, ele está entrando entre os 10 maiores fundos de papel do mercado. De fato, ele fez uma nova emissão, o valor ainda não está constando aqui para a gente, nem no status investe apareceu. O status investe, a última está aqui, ó, é de novembro de 2021, então está faltando atualizar isso aqui. Nossa, vamos aqui continuar, ó, pelo último relatório. Veja só, veja, tá, performance na base 100, acima ainda do IPCA no longo prazo e acima do CDI. Isso quando a gente pega, né, claro, de 2011 para cá. Porque um período prazo menor, pode ser aí que o retorno não foi tão interessante assim. A gente tem um retorno aí em proventos de 15% nessa cotação. Quem comprou a 100 reais vai ter um retorno de 13. Mesmo quem comprou aqui nesse patamar, ainda vai ter um retorno de dois dígitos. Então, de fato, o fundo está entregando bons rendimentos. Descendo, o que a gente consegue aqui, ó, nona emissão de cotas. Veja só, ele está explicando de fato, ela está acontecendo. Operações adquiridas em novembro. O que ele fez? Primeira emissão aqui da série da Tchul, securitizadoras. Eles compraram 14,8 milhões pelo prazo de nove anos a IPCA mais 8. Isso aqui é bom, uma taxa interessante. Lembrando que geralmente isso aqui é isento, viu? São CRIs que ele compra. Então, dá aqui 8% líquido. Fora a inflação, se explodir, está protegido. Outra, Airport Town comprou aqui a quarta emissão. Veja, eles compraram 20 milhões pelo prazo de 19 anos. IPCA mais 6,25. É um prazo longo. Eles estão adquirindo essa taxa de juros real. 6,25 por 19 anos. Também é um bom investimento. Não é um investimento ruim, não, viu? Continuando, o que a gente tem? O que eles compraram, meus amigos, em outubro? Tivemos 20 milhões pelo prazo de 12 anos. IPCA mais 7, bom investimento também. 12 anos IPCA mais 9, aqui o risco um pouquinho maior. Quanto maior a taxa, geralmente a gente tem um risco maior agregado. E veja que é 9% líquido. Mesmo se a gente tiver um IPCA, ele chegando ali a 2%. Estamos falando ainda de 11% de rentabilidade nesse tipo de CRI. Então, veja só. Compararam 14,4 milhões aqui também no mês de outubro desse IPCA. De IPCA mais 8,5. Show de bola. E eles vêm descendo, explicando todos os movimentos aqui de 2022. É um baita fundo, relatório. Show de bola. Aqui embaixo eles mostram a carteira completinha para vocês. Veja que a gente tem muita inflação na carteira. IPCA, 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 CDI. Temos aqui bastante IPCA. Um IGPM ali. Veja só. IPCA, IGPM, IGPDI, IGPM aqui. Tranquilo. Tem bastante IGPM aqui. IGPM costuma ser superior, meus amigos, à inflação. Mas, veja que a porcentagem do portfólio, o percentual aqui, ela é bem menor. Bem menor. Ele tem maior parte ali, de fato, em IPCA. E para finalizar, o que ele tem na carteira aqui? Alguns fundos imobiliários. Inclusive, já tem vídeo no canal do Game11, por exemplo. Os demais aqui, somente RB, RY, os outros. Nunca fiz vídeo. Em breve, quero trazer para vocês aqui algum destes para a gente conhecer também e fazer uma análise completinha. No mais, esse aqui é o relatório do fundo. Ele finaliza aqui a partir dessa página 17. Não tem tanta coisa interessante para a gente falar. Ele finaliza aqui mostrando para vocês a lista dos ativos. Descendo, a gente sobe aqui para a página 17. Olha só. Acima que a gente consegue visualizar a taxa média do CRIs. São 4,82 anos. Indexador também. Vamos ficar aqui atentos nos indexadores. Ele mostra para vocês. A maior parte, de fato, é IPCA. Tem aqui 11% em GPM. Também show de bola. E 4% de CDI. Ele pode muito bem fazer um giro, uma mudança no CRIs. Atrelando um pouquinho mais de CDI. Se a inflação começa a cair. Às vezes, ele pode até vender ali. Só que muitas vezes, tem que tomar cuidado. Porque se vender no prejuízo, é ruim. É ruim. Ninguém quer. Continuando, o que a gente tem aqui também? Tipo de ativo. A maior parte são CRIs. É um fundo de papel, de fato. Caixa 14%, 10,4% em outros fundos imobiliários. Esse é o portfólio completinho do VRTA. Ficou alguma dúvida? Deixem aqui para a gente nos comentários. Será um prazer responder vocês. Muito em breve, fizemos uma análise aqui. Completinha. Qualquer dúvida. Nos comentários. Está chegando por aqui agora? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. É de graça e não paga nada. Deixa o seu gostei. Se gostar do nosso conteúdo, eu vou finalizando por aqui. Um forte abraço. Uma ótima semana, meus amigos. E bons investimentos. Até a próxima.